Aí pessoal, sem mexer, sem mexer, olha a estabilidade dele, que fenomenal! Esse aqui é o F11 4K Pro pessoal, top demais hein? Esse aqui é um drone bom e barato para iniciante hein? E aí pessoal, beleza? Seja muito bem vindo ao meu canal, para quem não me conhece, meu nome é Clayton Hoje eu vou fazer aqui o vídeozinho de primeiras impressões sobre esse drone top demais aqui ó Esse aqui é o F11 4K Pro, vamos ver aí tudo que esse drone aqui é capaz de fazer Olha para vocês verem a estabilidade desse drone pessoal, como ele é bem estável no ar Está ventando um pouco aqui e vamos ver aí a qualidade de imagem E como ele se comporta durante esse voozinho teste aqui, ok? Vamos trocar aí para frente E vamos ver aqui Olha o stick aqui é bem preciso pessoal, bem suave Responde bem aí aos comandos Como vocês podem ver a imagem, é bem estável Olha aí A qualidade O gimbalzinho aí ó De dois eixos, mais estabilização eletrônica, funciona muito bem Ó Trabalha muito bem com o drone Deixando bem estático, né? Por mais que o drone balança aí Isso não interfere na imagem O aplicativo dele aqui é bem completo pessoal E não dá tanto bug igual o do SG906 Pro 2 O aplicativo aqui é bem fácil de entender as suas funcionalidades, né? A parte superior dele aqui mostra o nível de bateria Igual acontece aí no aplicativo da DJI Go 4, né? É esse traço verde aqui À medida que a bateria vai acabando ele vai diminuindo Mostra altura, distância, velocidade Então é um aplicativo bem preciso Além da bússola do lado esquerdo, na parte inferior aqui Onde mostra aí a localização exata do drone Vamos ver aqui o gimbal, né? Como ele trabalha Ele é bem suave Mexendo aqui em movimentos bem leves aqui Ele dá um certo delay pessoal Ele demora um pouquinho aí O gimbal a responder, tá? Deve ser devido aí a estabilização eletrônica dele Mas mesmo assim A câmera é muito boa Vou colocar aqui Pra gravar um vídeo Pra gente poder ver a qualidade Ok Já coloquei no cartão de memória E vamos ver aí a qualidade de transmissão De imagem aí E a qualidade da gravação Que tem nesse dronezinho aqui Se você tá gostando desse vídeo pessoal Já se inscreva no canal Ative aí o sininho de notificações Lembrando que toda semana tem vídeo novo Então pra você não ficar de fora das novidades do canal pessoal Se inscreva agora Já deixa aquele like que fortalece bastante aí E se você quiser ser membro do canal E dar aquela força né Pra gente poder tá trazendo novos conteúdos Vários outros tipos de drones né Pra gente poder tá fazendo vários testes Unbox e tudo mais Seja membro Apenas R$4,99 Além de você contribuir com o canal Você ainda vai ter direito aí A vários benefícios Exclusivos para membros E também vou sortear drones Somente para quem é membro Tá ok pessoal? Então já deixa aquela Aquela forcinha lá E vire membro do canal Olha aí pessoal Que show Gostei viu? É um drone que responde bem ó Colocar ele rápido Ele vai rápido Bacana Gostei viu? Gostei Subir um pouquinho a câmera dele Vamos voltar Esse aí pessoal Tem um grupo De WhatsApp aí ó Pra troca de Experiências aí E dúvidas também Se você quiser fazer parte O link vai tá embaixo na descrição Tem um link também Desse dronezinho aqui pessoal Se você quiser comprar na Banggood Aproveitando aí Os melhores preços E promoções A Banggood Parceiro do canal Tem um linkzinho aí Pra você Tá aproveitando aí As ofertas Desse drone aqui Cupomzinho de desconto Tá lá pessoal Aproveita Já compra o drone Né? Usando o linkzinho do canal Além de dar aquela força Pro canal pessoal Você Você Ainda vai ter um desconto legal Aí da Banggood Olha aí pessoal Que show A qualidade de imagem Desse drone pessoal É muito boa No finalzinho desse vídeo aqui pessoal Eu vou tá ensinando vocês A fazer aí A calibragem E o pareamento Desse dronezinho aqui ó Que é muito simples de fazer Mas Pra quem é iniciante Ainda tem muita dúvida De como realizar Então eu vou mostrar pra vocês Aí o passo a passo Direitinho Tá ok? Pra vocês conseguirem Realizar o voo de vocês Aí com total segurança E tranquilidade Depois eu vou fazer pessoal Um videozinho aí De long range Pra gente poder ver A distância máxima Que a gente consegue Alcançar com esse drone aqui E vamos ver aí Se ele atende aí É Aos requisitos né As informações Que foram passadas aí Pelo fabricante Segundo o fabricante aí Ele chega na distância De aproximadamente Um quilômetro e meio Né Vamos ver se ele vai conseguir Realmente Chegar A essa distância Ó O drone aqui pessoal Responde muito bem A imagem aqui É travada É fenomenal Gostei mesmo E tá com um ótimo preço Na Banggood Pra quem é iniciante aí Ó E quiser comprar um dronezinho Bom E barato Esse aqui é o drone pessoal Esse aqui é o drone Tem GPS Tem aí ó Um gimbalzinho de dois eixos Com estabilização eletrônica Motor brushless Show Se você não viu O vídeo de um box Desse dronezinho aqui pessoal Vou tá deixando os cards Aqui pra você Ver todas as informações Sobre esse drone aqui Ver tudo que vem dentro da caixa Olha aí pessoal Que show Vamos levantar ele em cima Colocar a câmera dele pra baixo Show hein Vou mostrar pra vocês aqui A vista da região Estou aqui na pista De aeromodelismo de Sabará A câmera aqui Dá um certo delay pessoal Mas É normal Desse drone aqui Tá A câmera dele aqui Mas A qualidade de imagem Como vocês podem ver É muito boa Tanto a qualidade de imagem Quanto a estabilização De imagem Mesmo tendo aí Um gimbalzinho De dois eixos Mas a estabilização Eletrônica de imagem Ajuda muito Na hora de você Realizar aí Suas filmagens Suas fotografias Deixa sempre aí O horizonte reto né Pra você ter Uma melhor pilotagem Bacana pra caramba hein Vamos descendo ele aqui E aqui na tela Vocês conseguem acompanhar aí A altura Que o drone está É bem fácil né De compreender aqui As informações Que é passado No aplicativo E O nível de bateria Também fica Bem aqui Desemplificado né Na tela Vou fazer um teste Aqui agora Pra ver se o Return to home Funciona direitinho né Isso é muito importante A gente testar Pra ver se está Tudo bem Com o drone Vou levar ele A distância né Levar ele um pouquinho Mais pra frente Vamos colocar Vamos deixar ele aqui Aqui ó Tá quase Quase 5 metros De altura Vou ativar aqui Vou ativar aqui O retorno to home E Ele já vira de frente Pra mim Já levanta Vamos ver se ele vai Retornar direitinho aqui Ao ponto de Decolagem né Ó Tá vindo Sem eu mexer Agora Já virou novamente E aqui No aplicativo Já mostra Que ele está Descendo pessoal Olha ele Descendo aí Ó No lugar Praticamente Exato Da onde ele Levantou o voo Pessoal Show de bola hein Pra desativar Só apertar O H De novo Que ele desativa aí O retorno to home É muito simples Show demais hein Aí pessoal ó Sem mexer ó Sem mexer Olha a estabilidade dele Que fenomenal Esse aqui é o F11 4K Pro Pessoal Top demais hein Esse aqui é um drone Bom e barato Pra iniciante hein Só deixando uma dica pessoal Que todo drone Que você for comprar Que tem gimbal É O importante É você sempre tomar O devido cuidado Na hora de Ligar o seu drone né Tirar primeiramente aí É o protetor de gimbal Porque quando você liga O drone A primeira coisa que ele faz É fazer a calibração de gimbal Então o protetor Impede dele fazer essa calibração É ocasionando aí A queima do motor Ou então O rompimento do caboflete né Que transmite aí O sinal De imagem né Então Depois que você tirou o protetor de gimbal E fez aí A devida calibração e pareamento E ele tá funcionando direitinho É Só tome cuidado pra você não bater Né O drone com um gimbal né Em alguma parede No chão Ou algo do tipo Porque o conserto de um gimbal É bem caro né Dependendo aí Da situação Do dano Tá ok pessoal Então de preferência Se você conseguir pousar o drone na mão Eu recomendo Que é muito simples Tá ok Você simplesmente Deixa o drone Na altura do seu campo de visão Coloca aí O stickzinho Vamos colocar aqui ó O stick pra baixo E Segura com a mão ó O stick pra baixo E vai jogando pra baixo Aqui ó Aí você segura ele E continua jogando O stick pra baixo Que você vai desligar o drone Demora um certo tempo pessoal Dependendo do drone Mas É assim mesmo Tá ok Então pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó Como que faz a calibração E o pareamento Desse drone aqui ó O F11 4K Pro Aí pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês aí ó Como que Realiza A calibragem E o pareamento Desse drone aqui ó O F11 4K Pro Tá aqui O drone e o controle Estão desligados Nós vamos Ligar o controle Aperta duas vezes Segura Já está Ligando Nós vamos aqui No drone Aperta duas vezes E segura Ele vai ligar Lembrando aí Que nós sempre temos que tirar O protetor De gimbal Antes de ligar O drone Ok Então esperamos um pouco Porque A calibração aí Da câmera Demora um pouquinho Tá ok pessoal Então tá aqui ligado Primeiramente pessoal Antes aí De abrir o aplicativo Vamos conectar No Wi-Fi Vamos abrir o Wi-Fi Vamos abrir o Wi-Fi E achar Aí ó SJF Pro Já está conectado Ok Vamos agora entrar no aplicativo E vamos em Ctrl Ok Já está aparecendo aqui A imagem da câmera do drone Agora pessoal A calibração é feita Através do controle Tá ok Mas para isso É preciso estar Com o aplicativo aberto Para você ver aí As informações Que é passada Através do aplicativo Tá ok Colocando aqui O stick para cima E para dentro Vai aparecer A opção De fazer A calibração Geomagnética Que é essa De girar o drone Então nós vamos Girar o drone Conforme mostra No aplicativo Agora pede Para levantar Com a câmera Para cima E girar Na posição Horizontal Ok Está calibrado Agora Vamos colocar o stick Para cima E para fora Como vocês podem ver Vai aparecer A calibração Horizontal Pessoal E significa que Essa posição Que ele está É a posição correta Automaticamente Já faz a calibração Do gimbal Para o gimbal Não ficar Inclinado Então está aqui O drone Já está calibrado Já está Pareado Tá ok Para você estar ligando O drone Você vai colocar o stick Para baixo E para dentro Só que aqui Ele não vai ligar Porque está faltando O GPS Então apertamos Aqui o botão Do retorno To home E ficamos segurando Automaticamente O GPS É desativado Aí jogamos O stick Para dentro E os motores Ligam Joga o stick Para dentro Novamente E o motor Desliga Quer ativar O modo GPS É só apertar E segurar O retorno To home Que ele ativa Se o drone Estiver voando longe E você quiser Que o drone Retorno É só apertar O retorno To home Apenas uma vez Que a luzinha Já é ativada Tá ok Apertou novamente É desativado E apertar Segurar Você liga E desliga O GPS Eu espero Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que eu fiz Aqui agora Mostrando para vocês As primeiras impressões Sobre o F11 4K Pro Caso você não seja inscrito Se inscreva Ative o sininho De notificações Lembrando que Toda semana Tem vídeo novo Pessoal Se você quer ser Membro do canal E dar uma força Para o canal Seja membro Apenas 4,99 Além de você Estar contribuindo Com o canal Você vai ter direito A vários benefícios Incluindo aí Sorteio de drones Também Tá ok pessoal Vou estar sempre Fazendo sorteio Para os membros Do canal Tá ok Então um forte abraço Fique com Deus E até a próxima Se Deus quiser Falou